E a divisão de investigação criminal de Itajaí, a DIC, já deu início às investigações de um caso misterioso aqui em Itajaí. Um corpo foi encontrado carbonizado na cidade. A identificação à vítima ainda não foi definida. O crime aconteceu em um local afastado. Veja só. Segundo a polícia, o corpo ainda não foi identificado, mas seria de um homem de cor branca com idade entre 30 e 35 anos. No início do atendimento preliminar em local de crime, foi constatado que já havia alguns sinais de lesões pelo corpo. Também parte desse corpo havia sido carbonizada. Foi enviado o cadáver ao Instituto Geral de Perícia para que sejam feitos os exames preliminares, a fim de atestar eventuais lesões ou até outros fatos que dão indicativo de possível crime. Ainda de acordo com o delegado, a vítima estava com os pés amarrados. E foi encontrada numa área de difícil acesso no bairro Espinheiros, na zona rural de Itajaí. Como vocês podem ver, essa é uma área bem isolada. Ela fica afastada, estrada de terra, só mata ao redor. Não existe nenhuma residência, nenhum tipo de casa aqui por perto. E o corpo só foi localizado porque um carroceiro que passava aqui viu que colocaram fogo nesta área aqui. Pelas investigações iniciais da polícia, o homem teria sido assassinado em outro local e trazido para cá, onde o criminoso ou os criminosos colocaram fogo no corpo da vítima. A localização e condições do local não devem favorecer as investigações, mas todos os procedimentos para a resolução do caso já estão sendo feitos. Foi instaurado o competente inquérito policial, a fim de apurar devidamente esses fatos aí. Tão logo instaurado esse inquérito policial, eventuais diligências necessárias serão feitas para apurar o caso. E também estamos aguardando, a polícia civil está aguardando o envio dos exames e laudos periciais por parte do IGP, a fim de traçar, corroborar outras linhas já investigativas.